A notícia é boa para quem gosta de frio, porque as temperaturas ficam baixas pelo estado. E amanhã ainda podem ocorrer chuvas isoladas, principalmente nas faixas norte e leste. Nas demais regiões o tempo fica seco. Pode chover fraco a qualquer hora do dia na região metropolitana. Faz 14 graus pela manhã em Porto Alegre. No litoral sul, céu parcialmente nublado. Máxima de 19 graus em Pelotas. Em Passo Fundo, na região norte, chance de precipitações durante a quinta-feira. Mínima de 11 graus. E o tempo fica bom na região central e também na fronteira oeste. Os termômetros marcam 20 graus em Santa Maria e 21 graus em São Borja.